E aí, pessoal! Beleza? Eu tenho que passar por esses obstáculos ainda, que é o treinamento do fio. Meu Deus! Consegui. E é muito show, cara. Muito legal isso aqui. Eu me lembro quando eu era guri que eu tinha jogado essa pasta. Meu Deus, eu demorei séculos para passar isso aqui. Demorei séculos. Mas é isso. Eu acho que dessa vez eu não vou demorar tanto, né? Opa! Quase, hein? Eu espero, né? Não demorar tanto dessa vez. Porque aparentemente não é difícil. Só é um pouquinho complicado de se acostumar. Como vocês podem ver. Muitos obstáculos, muito, 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 muito... Ah, meu Deus! É muito louco. Eu tô correndo de medo de morrer aqui nessa parte. Consegui passar. Então, então, então... Essa música que tá tocando, caso vocês estejam ouvindo, ela é a música do final do filme. Muito show de bola, essa música. Ah, meu Deus. Meu life tá indo embora. Cara, eu gosto muito do Hércules. Eu sou muito fã do Hércules, cara. Assisti muito esse filme, quer dizer. Eu acho que eu tô na metade do estágio já. Tá começando a ficar difícil. Essa é a primeira vez que eu tô indo, então... Opa! Rua número 95, filho. Concentra! Isso, posso ir. Como o Phil diz, concentração. Aê! Peguei duas letras do nome Hércules apenas, uma pena, mas... Não tem... Ah, não acredito, morri. Até que fui longe, hein? Pra primeira vez, tá... Até que eu fui bem longe. Ok. Cara, olha que cenário lindo. Deve ser muito bacana. E difícil, né? Eu acho que pra uma criança, passar isso aqui deve ser fogo, cara. Por isso que eu disse que o jogo é temático pra criança, mas ela tem uma dificuldade um pouco avançada. Oh, shit! Oh, shit! Isso. Ó, tô indo bem até. Morri só apenas uma vez. Droga, eu não consigo pular nisso aqui. Agora foi. Agora foi. Droga! É muito complicado essa partezinha do laguinho aqui. Mas vamos lá. Ai! Droga! Isso aqui lembra muito aquelas corridas do Silvio Santos. Que tinha aquelas provas que o cara tinha que passar por um monte de obstáculos até alcançar o ponto final. Eu acho que eu tô chegando. Acho que eu tô chegando. Acho que eu tô chegando. Quer ver? Ah, não. Tem mais coisa. Caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Opa! Caramba, esse estágio não acaba mais. Meu Deus! Isso assim é que é como de concentração, viu? Oh, shit! Opa, tem essas botinhas aqui que fazem você acelerar. Pronto, já acelerei. Isso. Um pouquinho mais. Deu, né? Deu uma acelerada. Aqui, tô chegando. Tô chegando. Uh! Nice work! Nice work! Haha, moleque. É isso. Finalmente consegui passar. Morrendo apenas uma vez. E é isso, pessoal. O vídeo foi curto, mas foi bacana. Gostei muito. Curti. Se vocês querem a continuação dessa série do Hércules, deixem aí nos comentários e deixem mais sugestões de jogos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Fico por aqui. E até a próxima. Tchau!